Olá, meu nome é Isabel, trabalho no Hospital Geral de Itaipas, sou contadora de história e vou contar um pouquinho para vocês sobre esse projeto, Contadores de História, Turma da Alegria. O Hospital Geral de Itaipas, em São Paulo, assim como qualquer ambiente hospitalar, pode representar muitas vezes lembranças e sentimentos negativos. Em algumas situações, os tratamentos necessários colocam o doente numa situação de isolamento do convívio familiar, o que demanda cuidados especiais dos profissionais da saúde envolvidos. Para amenizar esse tipo de vivência, foi criada em 2012 a Turma da Alegria, que passou a mudar a qualidade de vida de pacientes e de funcionários. Uma história bem contada não tem apenas o poder de quebrar a rotina hospitalar, mas também pode alterar o sistema imunológico do paciente, liberando a endorfina e a serotonina, o que influencia em sua recuperação. Na visita aos leitos e enfermarias, são visíveis a alegria e o entusiasmo, que é a caricatura de palhaço, reproduzida na figura dos contadores, desperta nos pacientes. E na enfermaria da pediatria, as crianças chegam a saltar de alegria e não deixam os contadores saírem do quarto. O sorriso decorrente da atenção prestada é inevitável. Esse tipo de iniciativa e apresentação se reflete principalmente nos colaboradores e demais funcionários que trabalham nas enfermarias e que muitas vezes interagem com o grupo. Enfim, os resultados são constatados através dos olhares, sorrisos e empatia de cada paciente retribuído por cada funcionário, reforçando uma política de tratamento humanizada e positiva para a gestão da instituição.